Isso aí ó, o que aconteceu com a... aqui na ponte... A garceira da porra... Cadê o cara? Meu Deus do céu... Machucou? O cara... Hã? Que quebrou as pernas e o cabelo do bando... Encontrei essas bichas perto de carinha, marrinha andando... Encontrei essas bichas perto de carinha, vinha andando... Como é aquela lá que vinha andando? Tinha quatro... Tinha quatro... Quatro bichas... Não, quatro carretas... Acabou velho, a frente ficou só um bagaço... É dois andar ali?